Música Por mais que eu tente, não desanima Por mais que eu fale, dá eu continuar Por mais que não haja motivo, dá eu parar de prosseguir Não sabe o vazio que me faz, não te terá aqui Mas eu sinto algo que me faz andar Mas te sinto, você me faz motivar Não quero o que está por vir, pois sei que vai me proteger Eu vou lutar, pelo mundo que você sempre sonhou Eu sei pelo que você passou Mas sinto que não vou conseguir, pois não faz muito tempo Mas já consigo sentir saudade Por mais que eu pense no que fazer Eu sempre encontro um problema Que é não ter você Mesmo que eu tente resolver Não vai dar, não vou conseguir Queria estar ao seu lado até o fim Mas eu sei que você quer o meu bem E também sei que você nunca vai me abandonar Não temo o que está por vir, pois sei que vai me proteger Eu vou lutar, pelo mundo que você sempre sonhou Eu sei pelo que você passou Mas sinto que não vou conseguir, pois não faz muito tempo Mas já consigo sentir, mas pode acreditar Pois um dia eu vou conseguir Eu vou conquistar A paz que você sempre sonhou Mas que saudade Ah, mas que saudade E eu vou conseguir Eu sou o causa